E o melhor conceito em hospedar e cuidar dos idosos, sem dúvida, é o San James. Aqui, a estrutura é incrível, o mais alto padrão de atendimento. Com uma equipe multidisciplinar diferenciada e um local humanizado, os seus idosos, aquele seu ente querido da melhor idade, merece um alto padrão de atendimento. Além de tudo, além do conforto, de toda estrutura, todo atendimento completo, aqui tem amor e amor em cada detalhe. Hoje, eu vou mostrar com eles. San James é mais do que um residencial sênior, é o lar dos idosos. É uma casa humanizada, para quem você ama, para cuidar dessa pessoa com amor, carinho e muito respeito. Ah, e inclusão. Venha conhecer mais, eu te convido.